Muito bem, estamos aqui em mais uma mensagem curta dessa série de mensagens Paz e Bênçãos. E estamos fechando aqui um ciclo de três pequenas mensagens sobre o livro de Jó. Espero que você esteja aproveitando bastante e que seja uma bênção para a sua vida como está sendo para mim produzir essas mensagens. E o texto que nós vamos trabalhar agora está no capítulo 19 de Jó, versículo 25. É um texto bastante conhecido. E o texto fala o seguinte, Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então de fato Jó estava enfrentando as dificuldades todas que nós conhecemos. Na sua luta para preservar o seu coração íntegro diante de Deus, Ele estava ali enfrentando junto com a sua esposa as lutas de quem perde tudo, de quem conhece o fundo do poço bem de perto. Infelizmente Jó estava enfrentando isso, mas Deus estava no controle. Deus estava produzindo crescimento e amadurecimento espiritual para o homem que já tinha muitas qualidades, que já estava com essas qualidades agradando o coração de Deus. Então diante de tantas lutas, inclusive conversando com os seus amigos e tentando se defender das acusações desses amigos, que estavam tentando um tanto quanto justificar a Deus por tudo que estava acontecendo com Jó, nós percebemos aqui que Jó permanecia fiel e não estava blasfemando contra Deus, porque na verdade o seu coração era íntegro. E essa era toda a disputa entre Satanás e o próprio Senhor, a disputa pela sinceridade, pela integridade do coração de Jó. Portanto, o próprio Jó, no meio dos seus sofrimentos, ele faz uma declaração poderosíssima. Ele diz que o Redentor dele vive, e aqui ele se refere ao próprio Deus. Jó, na verdade, estava com o seu coração em grande confusão. Ao mesmo tempo em que ele estava percebendo que era o próprio Deus que enviou toda aquela calamidade contra ele, ele jamais perdeu a sua esperança no seu próprio Redentor. E essa palavra Redentor, na língua hebraica, traz essa ideia de um parente próximo, que tem a função, e às vezes o privilégio também, de estar resgatando a vida de alguém que perdeu tudo. Seja uma viúva que perdeu o marido, então o resgatador pode usar a lei do Antigo Testamento, do Levirato, para estar se casando com a mulher viúva e suscitando a ela uma descendência, para que essa viúva não morresse pobre. Portanto, Jó se coloca diante de Deus como aquele que espera no Redentor. Aquele que espera em Deus a sua própria redenção. Ele enxerga Deus como esse parente próximo. Alguém que está próximo a ele, apesar de ele estar enfrentando uma luta muito grande no seu próprio íntimo, no seu próprio coração, para perceber que, embora tudo transcorresse de modo que, na aparência, era Deus que estava tratando Jó daquele jeito, mas Jó estava se esforçando para perceber que o Deus a quem ele amava e servia, ele, na verdade, não estava fazendo tudo isso com ele. Entenda que é uma confusão mental e emocional. E Jó, de verdade, estava lutando contra esse tipo de pensamento túbio. Mas diante de tanta luta que ele enfrenta, inclusive, com as acusações dos seus amigos ali de perto, trazendo um sofrimento ainda maior ao seu coração, Jó conseguiu perceber e declarar com todas as forças da sua alma que ele via Deus como seu Redentor. E mesmo diante de sua própria morte, inclusive, porque o texto no versículo 26 fala o seguinte, E depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus. Ele, então, declara a sua confiança irrestrita, inabalável, no poder de Deus, que é o seu Redentor próximo. Uma tremenda lição para as nossas vidas espirituais. Muitas vezes nós queremos culpar a Deus e nos distanciamos dele quando enfrentamos dificuldades. E muitas vezes fazemos isso até de modo sutil. Nós nem percebemos o quanto abandonamos a Deus quando as coisas não vão bem. É muito importante também nós estarmos colocando a nossa vida espiritual em perspectiva, porque em nossa geração atual há uma busca desenfreada pelas bênçãos de Deus. As pessoas não necessariamente estão buscando a Deus para ter um relacionamento direto com Ele. Na verdade, as pessoas têm buscado as bênçãos de Deus. E se puderem, então, receber as bênçãos sem ter nenhum tipo de ônus por isso, nenhum tipo de compromisso espiritual com o Senhor, tanto melhor, isso na cabeça de cada um. Mas o fato é que nós devemos servir a Deus com a integridade do nosso coração, com plena sinceridade no modo como servirmos a Ele. Independente de recebermos ou não a bênção, aquela bênção momentânea que tanto oramos, que tanto pedimos, né? Nós precisamos entender que no final tudo vai dar certo. Porque o próprio texto de Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Então é muito importante entendermos que no final tudo vai dar certo. Ainda que nossas lutas agora sejam grandes, ainda que o sofrimento, que as dores sejam grandes, no final tudo vai dar certo. No final, a resposta que Deus vai nos dar é o céu. Mesmo diante de toda a dificuldade que enfrentamos. Então, que os estudos que fizemos aqui nessas pequenas mensagens, através da vida do patriarca Jó, que esses estudos possam ter servido de bênção para a sua vida espiritual, como serviu também para a minha. Bom, vamos então orar para encerrar esse episódio dessa pequena série Pais e Bensãos. Senhor, nós te exaltamos pelo privilégio que tivemos de ter contado mais uma vez com a tua palavra. Que a tua graça esteja nos alcançando, que a tua bênção esteja sobre todos nós, e que assim como o teu servo Jó, no passado, também possamos aprender a termos a nossa integridade intacta diante do Senhor. Que a nossa sinceridade possa ser conhecida diante do Senhor em todos os atos da nossa vida espiritual. Então, trata conosco, nos leva cada vez mais perto do Senhor, para que possamos conhecê-lo conforme tu queres se revelar a cada um de nós. Que a bênção do Senhor seja sobre cada um daqueles que me ouvem nesse momento, nessa meditação. E eu peço então a ti as bênçãos especiais para a vida de cada um de nós. Nós assinoramos a ti, em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Muito bem, que Deus nos abençoe a todos. Paz e bênção sobre a sua vida.